Você sabia que o período colonial é o quarto assunto que mais cai no Enem em história do Brasil? É isso mesmo? Então vem comigo pra você dar aquela revisada nesse assunto. E aí, estrategista, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Fonseca e hoje a gente vai falar sobre o Brasil colonial. Vou fazer um super resumo pra você entender todos os principais tópicos dessa matéria. Você vai entender as capitanias hereditárias, as revoltas e muito mais. Vale lembrar, claro, que como você, eu sou uma vestibulanda e estrategista. E todas as informações que eu trouxe vieram de um papo maravilhoso que eu bati com o excelentíssimo professor Marco Túlio. Então se você quer gabaritar essa matéria nos vestibulares, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a sua revisão vai ser incrível. Partiu? A história do Brasil teve um período chamado pré-colonial, que foi caracterizado por um descaso relativo da coroa portuguesa em relação ao Novo Mundo. Como assim, Sof? Bom, tudo começou com o Tratado de Tordesilhas em 1494, que definiu o que era dos portugueses e o que era dos espanhóis. Mas os portugueses estavam mega ocupados com o comércio das índias e ninguém achou o metal precioso aqui, então eles não deram muita bola. A atividade que predominou nessa época foi a extração do pau-brasil, utilizando mão de obra indígena por um esquema chamado de escambo, que era uma relação de troca entre os portugueses e os indígenas. Portanto, no período pré-colonial, os indígenas não foram escravizados. Beleza, esse descaso aí durou de 1500 a 1530 e foi substituído por uma verdadeira ocupação. Mas por que que essa mudança radical aconteceu? Bom, porque o comércio das índias começou a desandar e Espanha achou metais preciosos na América Espanhola. Aí os portugueses olharam e falaram, opa, vou achar também. E assim, a colonização do Brasil teve início. Mas como foi essa colonização? A administração colonial foi feita pelo sistema de capitanias hereditárias, que era o quê? A coroa dava direito de uso da terra no novo mundo em troca da colonização da terra. E assim, a colonização foi bancada com capital privado daqueles que vieram para as capitanias hereditárias. Afinal, se Portugal não ocupasse esse território, ele ia perder para os estrangeiros. E olha só essa reflexão interessante. A concentração de terras existe desde o começo da história do Brasil. Porém, esse processo da administração colonial descentralizou demais o poder e a coroa começou a ter medo de perder o comando. Por isso, em 1549, a coroa criou o governo geral, que foi a primeira tentativa de centralizar o poder. E junto com ele, criou também as câmaras municipais, que se concretizaram como um órgão de poder local. E elas eram controladas pelos chamados homens bons. Economicamente, o período colonial foi estabelecido pelo mercantilismo. Isso cai bastante nas provas, então se liga nas características desse mercantilismo. Metalismo, protecionismo, intervenção do Estado na economia e expansão marítima. E dentro do mercantilismo português estava o pacto colonial, que consistia na exploração de mão de obra e matéria-prima das colônias em relação às suas metrópoles. A matéria-prima que exploraram do Brasil foi, no primeiro momento, o açúcar. A produção açucareira dominou no Novo Mundo até o século XVII. Essa produção estabeleceu um modus operandi da sociedade. E é nessa época que o Brasil vive a realidade da Casa Grande Cinzala, que é o nome de uma obra espetacular do Gilberto Freire, analisando a sociedade dessa época. A sociedade da época era patriarcal e rural, marcada por relações escravistas e imposição da religião católica como oficial. E ó, o Enem abordou isso em 2018 em uma questão que trazia no texto informações de manifestações das crenças e tradições africanas na colônia. Aí a questão perguntava o quê? O que essa prática cultural representava? E se só tinha que responder que era um instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. A sociedade do açúcar se manteve durante todo o Brasil colonial, mas começou a perder espaço para a mineração. A descoberta do ouro foi no século XVII pelos bandeirantes. Mas o auge da mineração mesmo foi no século XVIII. Sabe como é que você lembra? Ouro XVIII, que latas? Século XVIII. Os bandeirantes têm um papel muito marcante na história do Brasil colônia. Eles comandaram as bandeiras, que foram expedições particulares de desbravamento do território. Essas bandeiras foram fundamentais para a expansão da colonização portuguesa. Assim como a sociedade açucareira, a mineração também teve seu modo exoperante. A administração envolvia uma série de impostos cobrados pela coroa, como o famoso quinto e o dízimo. A sociedade mineradora deixou de ser rural e passou a ser urbana, mas ela permaneceu patriarcal. E apesar da mão de obra básica ainda ser a escravidão, o trabalho livre passou a se espalhar na cidade e originou as classes médias. Um conceito que surgiu na época é o de escravo de ganho. Atenção, estrategista, que isso é extremamente importante. Na sociedade mineradora existiram escravos de escravos. Funcionava assim. O escravo era obrigado por seu senhor a cumprir uma determinada função, mas ele tinha o direito de ficar com uma parcela da sua produção. E com isso os escravos acumulavam uma certa quantia e costumavam comprar escravos. Quando a gente analisa essa realidade, é aí que a gente consegue ver que o escravismo estava enraizado na sociedade. E a objetificação do homem era constante. E o impacto grande da mineração foi o deslocamento do eixo econômico da América Portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro. Durante a mineração, o Brasil colônia vive um período chamado de período pombalino, de 1750 a 1777. Mas você já sabe que tem a ver com o tal de Pombal, né? Mas quem é esse Pombal? O Marquês de Pombal foi um ministro do rei de Portugal. Mas isso cai no vestibular, Sof? Cai! E aí, o governo auxiliado pelo Pombal foi considerado progressista, porque ele adotava o despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido? Estamos no século XVIII. Nessa época, o mundo estava passando pelo iluminismo, que foi um período de ascensão do cientificismo e do pensamento racional, e queda da monarquia sacramentada na igreja. E o despotismo esclarecido foi um estilo de governo que surgiu conciliando o absolutismo com as reformas iluministas. Pronto, agora volta para o contexto do Brasil colonial. Portugal considerava Pombal progressista por trazer esse pensamento do despotismo esclarecido. Mas para o Brasil, que era uma colônia, isso só significou a intensificação do pacto colonial. Pombal tomou medidas no Brasil como o fim das capitanias hereditárias, expulsão dos jesuítas e proibição total da escravidão indígena. A derrama, que foi uma cobrança violenta de pagamento de impostos. E a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Esse arrocho do pacto colonial gerou insatisfações generalizadas por toda a colônia. E daí a gente começa a falar de crise do sistema colonial. Sophie, mas como foi essa crise do sistema colonial? Para entendermos essa crise, a gente tem que dividir em duas análises. Os fatores externos e os fatores internos. Vamos começar pelos fatores externos. O primeiro foi a independência dos Estados Unidos em 1787, que por meio de uma guerra declarou-se independente da Inglaterra. Isso começou a alimentar o desejo de se desgarrar da metrópole por todo o mundo novo. E o segundo fator foi a ocorrência da Revolução Francesa, que foi um movimento popular que negava o absolutismo. Isso alimenta mais ainda a sede de desfazer o pacto colonial. Agora, quando a gente pensa nos fatores internos, a gente teve diversos movimentos motivados pela insatisfação da sociedade diante do governo. E é aqui que a gente entra naquela coisa de movimentos nativistas e emancipacionistas. Os movimentos nativistas têm caráter local, contra uma situação específica ou medidas da coroa, mas não propõem uma ruptura com a monarquia. Foram os movimentos nativistas, a Revolta dos Beckmann, de 1684, que aconteceu no Maranhão, e foi motivada pelo descaso da coroa com a região. Pois os bandeirantes queriam o domínio das minas que eles encontraram, mas quem estava nas minas eram os emboados. Outra revolta foi a Guerra dos Mascates, de 1710. Aconteceu em Pernambuco e foi uma disputa entre Recife e Olinda, onde em Olinda predominava a cultura do açúcar e em Recife os comerciantes portugueses dominavam. Com o declínio do açúcar, Olinda passou a ser dependente de Recife. Mas mesmo assim, Olinda foi elevada à condição de vila e obteve autonomia em relação à capital. Aí Recife se revoltou, tô pagando as contas e a bicha ainda vai ficar independente. E por último, a gente tem a Revolta de Vila Rica, ou a Revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu em 1720, na região mineradora contra a nova criação da coroa, as Casas de Funição. Quando a gente fala de movimentos emancipacionistas, eles já carregam no nome a vontade de ruptura do Pacto Colonial. São elas a Constituição Mineira, de 1789, que trouxe a proposta de independência de Minas Gerais, mas o movimento foi deturado e não se concretizou, e teve como consequência a morte de Tiradentes. Esse movimento traz algumas reflexões importantes pra gente fazer. Primeira, o movimento se deu diante da ameaça de uma derrama com a intenção de fundar uma república de Minas. Segunda, o Tiradentes era o único líder que não pertencia à elite e foi o único morto. E foi de maneira brutal, ele foi esquartejado. E esse evento é representado pelo famoso quadro do Pedro Américo. A terceira reflexão é que a independência de Minas Gerais em relação a Portugal, e não do Brasil, nessa época a gente não tinha um sentimento de nação construído. E por último, o segundo movimento emancipacionista foi a Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Afaiates. Ela aconteceu em 1798, na cidade de Salvador. Dentre as propostas constava a independência da Bahia, e o movimento cresceu muito e ganhou forte apoio popular, com a participação de muitos negros livres, que tinham sua ascensão social dificultada pela cor da pele. O que fez com que a elite retirasse seu apoio do movimento. Isso enfraqueceu o movimento e fez com que ele também não se concretizasse. As propostas eram Declaração da República Democrática da Bahia, Igualdade de Oportunidades e Abolição da Escravidão. E aí, estrategista, deu pra revisar o Brasil Colônia? Eu tenho certeza que agora você está realmente preparado pra gabaritar as questões desse tema. Aproveita e compartilha esse vídeo no Whats com seus amigos, que vão prestar vestibular também. Se você quer mais resumos como esse, deixa seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, e ativa o sininho pra você não perder a continuação dessa série de História do Brasil. Um beijo e até a próxima!